A imunidade de rebanho ou imunidade de grupo ocorre quando uma parte da população fica imune a um vírus, a tal ponto que a doença não consegue mais se propagar. Antes da vacina, alguns países como Bélgica, Suécia e até mesmo os Estados Unidos rejeitaram a quarentena, o distanciamento social e o uso de máscara, apostando que essa imunidade ocorreria naturalmente. Todos voltaram atrás. Foi levantado lá atrás por alguns que não precisaria se fazer nada, não precisaria isolamento social, que essa doença teria um curso natural e que quando ela contaminasse 70% da população, então a sociedade, toda a população adquiria imunidade, 70% adquiria imunidade e ela deixaria de circular e fim de história. Em setembro de 2020, as estimativas apontavam que Manaus havia chegado a quase 70% de infectados. Com óbitos e internações em queda, a rede pública ensaiou a retomada das aulas, mas poucos meses depois veio a segunda onda, derrubando a hipótese da imunidade de rebanho. Especialista em inteligência artificial, o cientista americano Yu Yuan Gu projetou um modelo em que, nem mesmo ao fim de 2021, Nova Iorque alcançará a imunidade de rebanho. Para isso, será necessária total adesão às vacinas com cobertura das novas variantes e imunização das crianças. Com a experiência de médico e ex-ministro da Saúde, o senador Marcelo Castro faz um alerta importante. Uma doença que tem aproximadamente 3% de mortalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que são acometidas de Covid-19, 3 perdem a vida. Se nós tivéssemos que acometer 150 milhões de brasileiros para poder adquirir imunidade de rebanho, nós então perderíamos próximo de 5 milhões de irmãos nossos. Isso é absolutamente condenado por todos os cientistas, todos os centros de pesquisa, pela Organização Mundial de Saúde e pela lógica, pelo que é racional, não precisa ser médico para ver que isso não tem lógica, não tem fundamento. Então, o caminho único que nós temos, que a ciência tem, é a vacinação. Estamos no pico da segunda onda, com leitos de hospitais, UTIs lotadas, números de mortes, recordes a cada dia. Não sabemos ao certo quantos brasileiros já foram infectados, mas todos nós já perdemos colegas, amigos e parentes e nada da humanidade de grupo. Para chegar lá, só existe uma alternativa, a vacinação em massa. A vacina é um instrumento de saúde pública e que a gente precisa realmente nos comprometer como sociedade e acreditar na eficácia que isso vai ter quanto à possibilidade de a gente acabar com a pandemia. Para a gente ter uma eficácia completa em relação à questão da imunização das vacinas, a gente precisa que pelo menos 70% da população realmente seja imunizada contra o Covid-19, para a gente vislumbrar que isso venha a realmente acontecer, que a população realmente seja protegida e que a gente vislumbre o fim dessa pandemia. Então, vamos lá.